Aula 1. Emoção para a viagem. Olá, Ana. Está entusiasmada com a nossa viagem? Olá, John. Absolutamente. Mal posso esperar para explorar um novo destino e experimentar diferentes culturas. É ótimo ouvir isso. Viajar permite-nos alargar os nossos horizontes e criar memórias duradouras. Já fez as malas? Quase pronto. Fiz uma lista de verificação para garantir que não me esqueço de nada importante. E tu? Está tudo a postos. Também estou a fazer as malas. É sempre uma boa ideia estar organizado e preparado. Já pesquisou algum lugar imperdível no nosso destino? Definitivamente. Tenho procurado monumentos famosos, atrações locais e joias escondidas. É emocionante planear o nosso itinerário e aproveitar ao máximo a nossa viagem. Planear o itinerário é metade da diversão. É emocionante descobrir novos lugares e mergulhar na cultura local. Existem atividades ou experiências específicas pelas quais está ansioso. Estou particularmente entusiasmado em experimentar a cozinha local e explorar os mercados vibrantes. Também quero participar de atividades ao ar livre, como caminhadas ou snorkeling, se surgir a oportunidade. Prove pratos locais e explorar mercados são sempre destaques de qualquer viagem. E as atividades ao ar livre acrescentam um sentido de aventura. Vamos ter a certeza de capturar esses momentos com as nossas câmaras. Absolutamente. As fotos são uma forma maravilhosa de preservar memórias e partilhar as nossas experiências com os outros. Além disso, são ótimas lembranças. Tem alguma dica de fotografia? A iluminação desempenha um papel crucial na fotografia. Tente captar momentos durante a hora dourada, que é a hora após o nascer do sol ou antes do pôr do sol. Realça a beleza da envolvente. Isso é uma ótima dica. Vou ter isso em mente e experimentar diferentes condições de iluminação. É emocionante documentar a nossa viagem através da fotografia. Alguma outra sugestão? Outra dica é interagir com os locais e conhecer os seus costumes e tradições. Acrescenta uma camada mais profunda à nossa experiência de viagem e cria ligações significativas. Não podia estar mais de acordo. O envolvimento com os locais permite-nos ter uma visão sobre o seu modo de vida e apreciar a sua cultura. É uma parte essencial de ser um viajante consciente. Absolutamente. Vamos abraçar cada momento desta viagem e torná-la numa aventura inesquecível. Estou ansioso para partilhar esta experiência convosco. Viagens seguras. Aula 2. Explorando Bali Olá, Ana. Alguma vez quis visitar Bali? Ouvi dizer que é um destino fantástico. Olá, John. Bali sempre esteve na minha lista de desejos de viagem. As praias deslumbrantes, o rico património cultural e as paisagens exuberantes fazem dele um lugar encantador para explorar. Absolutamente. Bali oferece uma mistura perfeita de relaxamento e aventura. Se planeia uma viagem para lá, deve definitivamente incluir uma visita ao icónico Templo de Uluato. A vista do pôr-de-sol de lá é de tirar o folgo. O Templo de Uluato soa fantástico. Vou certificar-me de adicional ao meu itinerário. Por falar em praias, já ouviu falar de Nusa Dua? É conhecida pelas suas águas cristalinas e costas de areia branca. Sim, Nusa Dua é conhecida pelas suas praias pitorescas e resortes luxuosos. É um paraíso para os amantes da praia e entusiastas dos desportos aquáticos. Não se esqueça de experimentar snorkeling ou surfar enquanto lá estiver. Snorkeling e surf estão definitivamente na minha lista. Explorar a vibrante vida marinha e andar nas ondas soa como uma experiência incrível. Existem outros locais de visita obrigatória em Bali? Outro local de visita obrigatória é o Bud. É o coração cultural de Bali, rodeado por terraços de arroz exuberantes e aldeias tradicionais. Pode mergulhar na arte balinesa, na dança e na espiritualidade. O Bud soa como um lugar onde posso realmente me conectar com a cultura local. Vou ter a certeza de explorar os mercados tradicionais e assistir a uma performance de dança tradicional. Há algum prato único que eu deva experimentar? Absolutamente. Quando estiver em Bali, não deixe de experimentar o famoso babi guling, que é leitão assado. É um prato de assinatura que oferece uma explosão de sabores e especiarias. E como sobremesa, delicie-se com o delicioso pudim de arroz preto balinês. Babi guling e pudim de arroz preto balinês soam como delícias culinárias. Estou ansioso para saborear os sabores locais e experimentar a vibrante cena gastronómica. Obrigado pelas recomendações. Sejam bem-vindos. A cozinha balinesa é um deleite para as papilas gostativas. Lembre-se de experimentar também um café tradicional balinês. É conhecida pelos seus sabores únicos e métodos de fermentação. Vou certificar-me de tomar uma chávena de café balinês para começar as minhas manhãs. É sempre emocionante descobrir novos sabores. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura em Bali. Vamos planear a nossa viagem em breve. Absolutamente. Vamos começar a planear e tornar a nossa viagem a Bali uma realidade. Vai ser uma viagem inesquecível repleta de beleza, cultura e delícias culinárias. Mal posso esperar para explorar Bali contigo. Olá, Ana. Alguma vez experimentou fotografia? Essa é a beleza disso. Congela um momento para sempre. Olá, John. Sempre fui fascinado pela fotografia. É incrível como uma única fotografia pode captar emoções, contar histórias e preservar memórias. Absolutamente. A fotografia permite-nos expressar a nossa criatividade e ver o mundo a partir de uma perspectiva única. Tem algum assunto ou tema favorito que goste de fotografar? Gostava de captar a beleza da natureza. Quer se trate de paisagens, flores ou vida selvagem, há algo mágico em imortalizar as maravilhas do mundo natural. A fotografia de natureza é verdadeiramente cativante. A forma como a luz interage com o ambiente pode criar composições deslumbrantes. Já experimentou diferentes técnicas de iluminação? Sim, tenho aprendido sobre a hora de ouro. É a hora logo após o nascer do sol ou antes do pôr do sol, quando a luz é suave e quente. Acrescenta um toque mágico às fotografias. É uma ótima técnica para dominar. A hora dourada realça a beleza do assunto e cria uma atmosfera cativante. Que outras dicas de fotografia tem? Outro aspecto importante é a composição. A regra dos terços pode ajudar a criar uma fotografia equilibrada e visualmente apelativa. Ao colocar o assunto fora do centro, acrescenta interesse e profundidade. A composição é a chave. A regra dos terços é uma orientação fundamental que pode melhorar muito o impacto global de uma fotografia. É uma ótima técnica para ter em mente ao enquadrar as suas fotos. Absolutamente. E não se esqueça do pós-processamento. Pode levar as suas fotografias para o próximo nível. Tem alguma ferramenta de edição ou software favorito? O Ligroom e o Photoshop são ferramentas de edição populares. Oferecem uma vasta gama de funcionalidades para melhorar as cores, ajustar a exposição e ajustar a aparência geral das suas fotografias. Já os experimentou? Já me dediquei ao Ligroom. É uma ferramenta poderosa para edição e organização de fotos. Permite-me destacar o melhor das minhas imagens e criar um estilo de edição consistente. Isso é fantástico! A edição é uma parte importante do processo criativo e encontrar o seu próprio estilo de edição pode fazer com que as suas fotografias se destacem. Continue a experimentar e a aperfeiçoar as suas competências. Obrigado! A fotografia é uma viagem de aprendizagem e crescimento ao longo da vida. É emocionante explorar novas técnicas e ultrapassar os limites da criatividade. Mal posso esperar para captar momentos mais memoráveis. Tens toda a razão. A fotografia é uma aventura sem fim e cada clique do obturador tem o potencial de congelar um momento para sempre. Continue a capturar esses belos momentos e divirta-se ao longo do caminho. Lição 4 Abraçando a autoacetação Olá, Ana! Alguma vez pensou em assentar-se exatamente como é? É importante abraçar o seu corpo e começar a amar-se incondicionalmente. Olá, John! A autoaceitação é algo em que tenho trabalhado. É uma jornada de aprender a apreciar e celebrar as nossas qualidades únicas, tanto por dentro como por fora. Absolutamente! Abraçar o nosso corpo e assentar-nos sem julgamento permite-nos cultivar uma automagem positiva. Descobriu alguma estratégia que o tenha ajudado neste processo? A prática do autocuidado e da autocompaixão tem sido benéfica. Aproveitar o tempo para nutrir o meu bem-estar físico e mental ajudou-me a desenvolver uma relação mais amorosa comigo mesma. Isso é maravilhoso! O autocuidado é essencial para o nosso bem-estar geral. Pode envolver qualquer coisa, desde o envolvimento em atividades que gostamos até priorizar o descanso e o relaxamento. Quais são algumas práticas de autocuidado que acha úteis? Encontro com solo na natureza. Passar o tempo ao ar livre, seja a passear no parque ou a sentar-me junto à praia, ajuda-me a reconectar-me comigo mesmo e a encontrar a paz interior. A natureza tem uma forma de nos aterrar e trazer uma sensação de tranquilidade. É uma bela maneira de recarregar e encontrar equilíbrio. Há algum outro aspecto da auto-assentação que tem explorado? Uma mentalidade positiva desempenhou um papel significativo. Mudar o meu foco da autocrítica para a autocompaixão permitiu-me apreciar os meus pontos fortes e aceitar as minhas imperfeições. Isso é fantástico! Cultivar uma mentalidade positiva é uma ferramenta poderosa para a auto-assentação. Ajuda-nos a reconhecer o nosso valor e a abraçar a nossa singularidade. Como é que pratica a autocompaixão? Pratico a autocompaixão sendo gentil comigo mesmo. Tratar-me com a mesma compreensão e empatia que ofereceria a um amigo. Trata-se de reconhecer que todos cometemos erros e merecemos amor e perdão. É uma abordagem bonita. Tratar-nos com bondade e compreensão é crucial. Permite-nos deixar ir o auto-julgamento e abraçar o nosso eu autêntico. Quais são algumas afirmações ou mantras que ressoam consigo? Um mantra que ressoa comigo é eu sou o suficiente. John. Serve como um lembrete de que sou digno e merecedor de amor e aceitação tal como sou, sem a necessidade de comparação ou de procurar a validação dos outros. Eu sou o suficiente é uma afirmação poderosa. É uma afirmação que afirma o nosso valor inerente e lembra-nos que não precisamos de lutar pela perfeição. Abraçar-nos tal como somos é uma experiência libertadora. Absolutamente. Abraçar-nos e praticar a auto-aceitação permite-nos viver de forma autêntica e plena. É uma viagem de autodescoberta e crescimento que traz alegria e realização. Vamos continuar a apoiar-nos e a elevar-nos mutuamente neste caminho. Tens toda a razão. Juntos, vamos celebrar a nossa singularidade e encorajar os outros a abraçarem a auto-acentação. É uma viagem que vale a pena embarcar e as recompensas são imensuráveis. Lição 5 Fazer reservas com confiança Olá, Ana. Alguma vez fez uma reserva num restaurante ou hotel? É ótimo ouvir sobre as suas experiências e dicas. Olá, John. Sim, já fiz reservas antes. Pode ser bastante simples, uma vez que se conhece o processo. O que gostaria de saber? Ao fazer uma reserva, é melhor ligar ou usar plataformas online. Agradecerei qualquer orientação que possa fornecer. Depende da sua preferência e do estabelecimento. Muitos locais oferecem sistemas de reservas online, o que pode ser conveniente. No entanto, telefonar permite esclarecer quaisquer pedidos específicos ou perguntar sobre a disponibilidade diretamente. Isso é um bom ponto. Ligar pode proporcionar uma experiência mais personalizada. Depois de fazer uma reserva, que informações deve fornecer? Ao fazer uma reserva, é essencial fornecer o seu nome, a data e hora que gostaria de reservar e o número de pessoas no seu grupo. Alguns locais também podem solicitar informações de contacto. Isso é útil saber. É importante fornecer detalhes precisos para garantir um processo de reserva tranquilo. Há outras considerações a ter em mente? Sim, alguns locais podem ter requisitos ou políticas específicas. Por exemplo, eles podem exigir um cartão de crédito para manter a reserva ou ter certos códigos de vestimenta. É bom informar-se sobre esses detalhes com antecedência. Entendo. Estar ciente de quaisquer requisitos ou políticas especiais pode evitar surpresas no dia da reserva. E se precisar cancelar ou modificar uma reserva? Se necessitar de cancelar ou modificar uma reserva, é melhor contactar o estabelecimento o mais rapidamente possível. Eles apreciarão a cortesia e poderão acomodar o seu pedido de forma mais eficaz. Isso faz sentido. É atencioso informá-los prontamente se surgirem quaisquer alterações. Existem frases ou expressões comuns que usa ao fazer uma reserva. Sim. Ao fazer uma reserva, pode usar frases como Gostaria de fazer uma reserva. Pode verificar a disponibilidade para data e hora e preciso cancelar ou alterar a minha reserva. Estes são alguns exemplos. Obrigado por partilhar essas frases. Eles serão definitivamente úteis ao fazer uma reserva. Há mais alguma coisa que considere importante mencionar? Uma coisa importante é ser educado e respeitoso ao interagir com o pessoal da reserva. Estão lá para o ajudar. E uma atitude agradável pode ajudar muito a garantir uma experiência positiva. A polidez e o respeito são essenciais em todas as interações. Obrigado pela conversa perspicaz e dicas valiosas sobre como fazer reservas. Sinto-me mais confiante agora. Lição 6 Preservando o nosso planeta Olá, Ana. Tenho pensado nos esforços que podemos fazer para preservar o nosso planeta. É crucial agir e proteger o ambiente para as gerações futuras. Olá, John. Concordo plenamente. Preservar o planeta requer esforço coletivo e ações individuais. Quais são alguns passos que acha que podemos dar? Um passo que podemos dar é reduzir o nosso consumo de energia. Podemos mudar para aparelhos energeticamente eficientes e estar atentos ao nosso consumo de eletricidade. Isso é uma ótima sugestão. A conservação da água é outro aspecto importante. Podemos corrigir fugas, tomar banhos mais curtos e estar conscientes do nosso consumo de água. Absolutamente. Outra forma de contribuir é praticando a reciclagem. Podemos separar os materiais recicláveis dos nossos resíduos e apoiar iniciativas que promovam a reciclagem. A reciclagem é efetivamente impactante. Podemos também reduzir o nosso desperdício optando por produtos reutilizáveis em vez de artigos de utilização única. É uma pequena mudança que pode fazer uma grande diferença. Definitivamente. Outra área a focar é o transporte sustentável. Podemos optar por caminhar, andar de bicicleta ou usar o transporte público sempre que possível para reduzir as emissões de carbono. O transporte sustentável é um ponto importante. Além disso, podemos apoiar práticas de agricultura local e biológica através da compra de produtos cultivados localmente e reduzindo a nossa dependência de produtos importados. Apoiar a agricultura local e biológica é uma excelente forma de promover a agricultura sustentável. Outro passo que podemos dar é educar-nos e divulgar as questões ambientais. A educação e a sensibilização são fundamentais. Mantendo-nos informados e partilhando conhecimento, podemos inspirar outros a juntarem-se à causa e a fazerem escolhas conscientes para o meio ambiente. Absolutamente. Cada pequena ação conta e, quando multiplicada, pode ter um impacto significativo. Há alguma outra sugestão ou iniciativa que gostaria de mencionar? Mais uma sugestão é a ligação com a natureza. Passar tempo ao ar livre e apreciar a beleza do nosso planeta pode fomentar uma conexão mais profunda e inspirar-nos a protegê-lo. Não podia estar mais de acordo. A ligação com a natureza lembra-nos a importância de preservar a biodiversidade e os ecossistemas do nosso planeta. Vamos continuar a fazer escolhas conscientes e incentivar os outros a fazerem o mesmo. Juntos, podemos fazer a diferença. Ao preservar o nosso planeta, garantimos um futuro sustentável para as gerações vindoras. Vamos dar o exemplo e ser administradores do meio ambiente. Absolutamente. Sejamos a mudança que desejamos ver e trabalhar para um mundo mais verde e sustentável. Obrigado por esta conversa perspicaz e pelo seu compromisso com a preservação do nosso planeta. Lição 7 Preços e condições de pagamento Olá, Ana. Tenho pensado no que mais me preocupa quando se trata de comprar produtos ou serviços. Os preços e as condições de pagamento desempenham um papel significativo. Qual é a sua opinião sobre isto? Olá, John. Concordo. Os preços e as condições de pagamento podem impactar muito as nossas decisões de compra. É essencial considerar estes fatores antes de fazer uma compra. O que o preocupa especificamente? Uma preocupação que tenho são as taxas ocultas. Às vezes, o preço inicial pode parecer razoável, mas encargos adicionais podem pegá-lo de surpresa. Já experimentou isso antes? Absolutamente. Taxas ocultas podem ser frustrantes. É crucial rever cuidadosamente os termos e condições ou pedir esclarecimentos para garantir que temos uma compreensão clara de todos os custos envolvidos. Isso é um bom ponto. Ter transparência nos preços é importante para construir a confiança entre o comprador e o vendedor. Existem outras preocupações relacionadas com os preços que têm? Outra preocupação que tenho são as flutuações dos preços. Alguns produtos ou serviços podem ter preços inconsistentes, o que torna difícil planear o nosso orçamento ou prever despesas com precisão. Posso relacionar-me com isso. As flutuações dos preços podem ser imprevisíveis e impactar o nosso poder de compra. É útil ficar atento a quaisquer tendências ou padrões de preços. Absolutamente. Outro aspecto a considerar são as condições de pagamento. Alguns vendedores podem oferecer opções de pagamento flexíveis, enquanto outros podem exigir pagamento antecipado ou ter prazos de pagamento rígidos. As condições de pagamento podem realmente variar. É importante avaliar a nossa situação financeira e escolher opções de pagamento que se alinhem com o nosso orçamento e preferências. Já encontrou alguma forma de pagamento específica que lhe preocupava? Sim. Encontrei fornecedores que exigem pagamento integral antecipado, mesmo para grandes compras. Isto pode constituir um encargo financeiro significativo. É útil encontrar vendedores que oferecem planos de parcelamento ou acordos de pagamento. Concordo. Flexibilidade nas condições de pagamento pode fazer uma grande diferença, especialmente para despesas mais significativas. É essencial explorar diferentes opções e encontrar o que funciona melhor para nós. Absolutamente. Negociar condições de pagamento também pode ser benéfico em determinadas situações. Vale a pena discutir com o vendedor para ver se há espaço para ajuste ou personalização. Negociar condições de pagamento pode ser uma abordagem inteligente. Permite-nos encontrar um acordo mutuamente assentável e potencialmente poupar dinheiro ou reduzir a tensão financeira. Há alguma outra preocupação relacionada com preços e condições de pagamento que gostaria de mencionar? Mais uma preocupação é a segurança dos pagamentos online. Com a ascensão do comércio eletrónico, é crucial garantir que as nossas informações de pagamento estão protegidas e que estamos a usar plataformas ou gateways de pagamento seguros. Isso é um ponto importante. A segurança online é primordial quando se trata de efetuar pagamentos. É essencial escolher vendedores e plataformas respeitáveis que priorizem transações seguras. Absolutamente. Ao sermos cautelosos e vigilantes, podemos proteger-nos de possíveis fraudes ou acesso não autorizado às nossas informações financeiras. Obrigado por ter levantado esta preocupação. Sejam bem-vindos. Tem sido uma conversa valiosa. Os preços e as condições de pagamento são considerações cruciais nas nossas decisões de compra. Ao sermos informados e proativos, podemos fazer escolhas mais confiantes. Lição 8. Café ou chá? Olá, Ana. Está bem. Gostavas que fosse preto ou com leite? Olá, John. Com leite? Por favor. E tem algum chá? Sim, nós temos. Temos uma variedade de opções de chá. Procura algum tipo específico? Estou com vontade de algo à base de plantas. Tem chá de camomila ou hortelã-pimenta? Absolutamente. Temos chá de camomila e de hortelã-pimenta. Qual é a sua preferência? Vou com chá de camomila hoje. É tão calmante e relaxante. Obrigado. Sejam bem-vindos. O chá de camomila é realmente uma ótima opção para relaxar. Gostaria de algum adoçante ou mel com o seu chá? Sim, um pouco de mel seria perfeito. Obrigado. Sejam bem-vindos. Vou trazer o teu chá com leite e mel em breve. Posso ajudar-vos em mais alguma coisa? Na verdade, tem bolos ou biscoitos para acompanhar o chá? Sim, temos uma seleção de pastelaria e bolachas. Temos croissants, muffins e bolachas de chocolate. Qual deles é que gostarias? Vou com um biscoito de chocolate, por favor. Isso soa delicioso. Ótima escolha. Vou trazer o teu chá de camomila com leite, mel e um biscoito de chocolate. Posso arranjar mais alguma coisa para si? Isso será tudo. Obrigado. Sejam bem-vindos. Aproveite o seu chá e bolachas. Se precisar de mais alguma coisa, sinta-se à vontade para me informar. Obrigado. Agradeço a sua ajuda. Estou ansioso pelo chá e pelo biscoito. É um prazer. Espero que tenham um tempo relaxante e agradável. Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda mais tarde, não hesitem em perguntar. Olá, Ana. Tenho experimentado fazer um produto de limpeza multiuso caseiro com vinagre, água e sumo de limão. Olá, John. Isso soa interessante. Limpadores caseiros podem ser uma ótima maneira de economizar dinheiro e reduzir o uso de produtos químicos agressivos. Como é que o faz? É bastante simples. Misturo partes iguais de vinagre e água e depois adiciono um pouco de sumo de limão para um aroma fresco. Gostaria de tentar fazer isso também? Absolutamente. Estou sempre à procura de alternativas ecológicas. Posso usar qualquer tipo de vinagre para esta receita? Sim, pode usar vinagre branco ou vinagre de maçã. Ambos funcionam bem como agentes de limpeza. É apenas uma questão de preferência pessoal. É bom saber. E qual é a relação entre vinagre e água que recomenda? Sugiro usar uma proporção de 1 hora e 1. Isto proporciona um bom equilíbrio de poder de limpeza sem ser demasiado forte. Pode ajustar a relação com base nas suas necessidades de limpeza. Isso faz sentido. Adicionar sumo de limão para um aroma fresco é um toque agradável. Também potencia as propriedades de limpeza. O sumo de limão contém ácido cítrico, que pode ajudar a cortar graxa e manchas. Também adiciona um elemento antibacteriano natural ao limpador. É ótimo ouvir isso. Adoro a ideia de usar ingredientes naturais para a limpeza. Existem superfícies ou materiais para os quais este limpador possa não ser adequado. Geralmente é seguro para usar na maioria das superfícies. No entanto, evite usá-o em superfícies de pedra natural como mármore ou granito, pois o ácido no vinagre e no sumo de limão pode causar danos. É bom saber isso. Vou ter isso em mente. Para além de ser um limpador multiusos, existem outros usos para esta solução caseira? Definitivamente. Este limpador pode ser usado para vários fins. É eficaz para limpar bancadas, pisos, janelas e até remover manchas de tecidos. Uau! É bastante versátil então. Estou entusiasmado por experimentar. Obrigado por partilhar esta receita. Sejam bem-vindos. Espero que o considerem útil. É uma forma simples e económica de manter a sua casa limpa e fresca. Agradeço. É inspirador ver como podemos criar soluções de limpeza eficazes usando ingredientes do dia-a-dia. Vou definitivamente dar uma ideia. É ótimo ouvir isso. Sinta-se à vontade para partilhar a sua experiência ou quaisquer outras receitas de limpeza caseiras que encontrar. É sempre interessante aprender novas ideias. Absolutamente. Vou manter-te informado. Obrigado mais uma vez pela maravilhosa sugestão. O meu prazer. Feliz limpeza e experimentação. Aula 10 Práticas empresariais sustentáveis Olá, Ana. É ótimo ver as empresas a priorizarem a sustentabilidade e as práticas éticas. Olá, John. Absolutamente. É maravilhoso quando as empresas assumem a responsabilidade pelo seu impacto no ambiente e na sociedade. É uma tendência positiva. Definitivamente. Já se deparou com algum exemplo específico de empresas que implementam práticas sustentáveis? Sim. Li recentemente sobre uma marca de roupa que utiliza materiais reciclados para criar as suas peças de vestuário. Isso é impressionante. É importante apoiar as marcas que valorizam tanto o planeta como as pessoas envolvidas no processo de produção. É uma situação ganha-ganha. Absolutamente. Apoiando essas empresas, podemos contribuir para um futuro mais sustentável e ético. É refrescante ver a mudança a acontecer. Concordo. É encorajador testemunhar as mudanças positivas que estão a ser feitas. Dá esperança de pudermos criar um mundo melhor para as gerações futuras. Definitivamente. É tudo uma questão de fazer escolhas conscientes enquanto consumidores e apoiar as empresas que se alinham com os nossos valores. O nosso poder de compra pode conduzir a mudança. Absolutamente. Temos o poder de influenciar o mercado com as nossas escolhas. É importante educar-nos sobre as práticas das marcas que apoiamos. Absolutamente. Consumidores informados permite-nos tomar melhores decisões. É essencial olhar para além das reivindicações de marketing e examinar as ações de uma empresa. Muito verdade. É importante que as empresas sejam transparentes sobre as suas práticas e lutem pela melhoria contínua. A prestação de contas é fundamental. Absolutamente. A transparência cria confiança e ajuda os consumidores a tomar decisões informadas. É um passo positivo para um futuro mais sustentável. Concordado. É inspirador ver como as empresas estão a intensificar e a assumir responsabilidades. Vamos continuar a apoiar e incentivar estas mudanças positivas. Absolutamente. Juntos, podemos causar um impacto significativo. É tudo uma questão de criar um mundo melhor para todos. Bem dito. Vamos continuar a divulgar e a apoiar as empresas que priorizam a sustentabilidade e as práticas éticas. Juntos, podemos fazer a diferença. Definitivamente. Pequenos passos levam a grandes mudanças. Obrigado por esta conversa. É sempre refrescante discutir iniciativas positivas. O meu prazer. Tem sido uma ótima conversa. Vamos continuar a aprender, a crescer e a inspirar outras pessoas nesta jornada de sustentabilidade. Absolutamente. Tome cuidado e mantenhamos-nos empenhados em causar um impacto positivo. Tenha um dia maravilhoso. Você também. Tome cuidado e vamos continuar a defender a sustentabilidade. Até a próxima. Lição 11. Planear o jantar e o encontro. Olá, Ana. Estive a pensar no jantar desta noite. Não tem problema. Vamos encontrar-nos mais tarde e vou cozinhar algo especial para nós. Olá, John. Isso soa muito bem. Estou sempre pronto para uma refeição deliciosa. O que é que tem em mente para o jantar? Estava a pensar em fazer pizza caseira. É sempre um prazer para todos e podemos personalizar as coberturas ao nosso gosto. Isso soa fantástico. Adoro pizza. É um prato tão versátil. Que coberturas sugere? Que tal uma pizza clássica de margarita com manjericão fresco e mozzarela? Também podemos adicionar alguns vegetais assados para um sabor extra. Essa combinação soa perfeita. Gostava da simplicidade da pizza margarita e os vegetais assados vão dar um toque agradável. Conte comigo. Fantástico. Vou certificar-me de preparar os ingredientes. Há algo específico que gostaria de contribuir para a refeição? Posso trazer uma salada fresca para complementar a pizza. Tenho alface, tomate cereja e pepino. Um molho de vinagrete leve deve ir bem com ele. Isso soa como uma adição refrescante à refeição. Uma salada vai equilibrar a riqueza da pizza. Obrigado por se oferecerem para trazê-lo. É um prazer. Goste de contribuir para as nossas refeições em conjunto. É sempre bom partilhar a carga de trabalho e criar algo delicioso em equipa. Absolutamente. Cozinhar juntos não é apenas agradável, mas também uma ótima maneira de se unir e criar memórias duradouras. Aprecio as nossas aventuras culinárias. Eu também. É sempre uma experiência divertida e gratificante. Estou ansioso pelo nosso jantar esta noite. Da mesma forma, é sempre um prazer partilhar uma refeição e passar tempo juntos. Vejo-te mais tarde e vamos desfrutar de um jantar fantástico. Parece um plano. Até breve. E vamos satisfazer as nossas papilas gostativas com uma deliciosa pizza caseira. Mal posso esperar. Saúde. Até breve. Que a cozinha e a diversão comecem. Lição 12. Benefícios do exercício. Olá, Ana. Já pensou nos benefícios do exercício regular? É incrível como pode impactar positivamente os nossos corpos. Olá, John. Absolutamente. As atividades físicas são essenciais para o nosso bem-estar. Mantém-nos em forma e ajudam a prevenir vários problemas de saúde. Definitivamente. O exercício não só fortalece os nossos músculos, mas também melhora a saúde cardiovascular. É uma ótima maneira de manter a aptidão geral. Absolutamente. É fascinante como o exercício pode aumentar os nossos níveis de energia e melhorar o nosso humor. É como um potenciador de humor natural. Muito verdade. Quando nos envolvemos em atividades físicas, o nosso corpo liberta endorfinas, que são muitas vezes referidas como hormonas do bem-estar. Isso mesmo. O exercício pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. É uma forma saudável de lidar com os desafios da vida quotidiana. Absolutamente. O exercício regular também desempenha um papel crucial na manutenção de um peso saudável e na prevenção de condições como a obesidade. Definitivamente. Também pode melhorar a nossa qualidade do sono. Quando estamos fisicamente ativos, os nossos corpos tendem a descansar mais pacificamente à noite. Isso é um excelente ponto. O sono de qualidade é essencial para o nosso bem-estar geral. O exercício pode contribuir para uma melhor noite de descanso. Absolutamente. Outro benefício do exercício é que aumenta a nossa função cognitiva. Pode melhorar a memória e o foco. Isso é fascinante. Mostra que a aptidão física anda de mãos dadas com a nitidez mental. O exercício beneficia verdadeiramente todo o nosso ser. Absolutamente. É importante encontrar atividades de que gostamos e fazer do exercício uma parte da nossa rotina diária. A coerência é a chave. Muito verdade. Quer seja dançar, correr ou praticar yoga, encontrar uma atividade que nos traga alegria torna o exercício mais sustentável. Definitivamente. Devemos também ouvir o nosso corpo e incorporar os dias de descanso na nossa rotina para evitar o excesso de esforços e prevenir lesões. Isso é um lembrete importante. O equilíbrio é crucial em todos os aspectos da vida, incluindo a nossa jornada de fitness. Deveríamos cuidar de nós próprios. Absolutamente. Vamos priorizar a nossa saúde e bem-estar mantendo-nos ativos e fazendo do exercício uma parte regular das nossas vidas. Bem dito. Vamos inspirar-nos uns aos outros a levar estilos de vida saudáveis e ativos. Juntos, podemos atingir os nossos objetivos de fitness e usufruir dos benefícios. É sempre motivador ter um parceiro solidário nesta viagem. Um presente para uma vida em forma e plena. Felicidades a isso. Vamos continuar comprometidos com a nossa saúde e abraçar as muitas recompensas que vêm com o exercício regular. Continuem fortes. Lição 13 Alimentação saudável e ideias para snacks Olá, Ana. Enquanto planeamos as nossas refeições, não nos esqueçamos de incorporar frutas e legumes. São ótimos para a nossa saúde geral. Olá, John. Absolutamente. Frutas e legumes fornecem nutrientes essenciais e contribuem para uma dieta bem equilibrada. São tão benéficos. Definitivamente. Devemos ter como objetivo ter uma variedade de cores nos nossos pratos. Diferentes frutas e vegetais oferecem diferentes vitaminas e minerais. Absolutamente. É interessante como cada cor representa diferentes nutrientes. Por exemplo, frutas e vegetais de laranja são ricos em vitamina C. Isso é fascinante. E vegetais de folhas verdes, como espinafres e couve, estão cheios de ferro e outros nutrientes importantes. Muito verdade. É importante ter uma mistura de vegetais crus e cozidos para desfrutar de toda a sua gama de benefícios. Absolutamente. Os vegetais crus são ótimos para petiscar e os vegetais cozidos podem ser incorporados em deliciosas refeições. É tudo uma questão de variedade. Definitivamente. Por falar em petiscos, também precisamos de lanches ou guloseimas para satisfazer os nossos desejos entre as refeições. Isso é um bom ponto. Vamos escolher opções mais saudáveis para lanches, como nozes, sementes ou frutas frescas. Fornecem energia e nutrientes. Absolutamente. Nozes e sementes são embaladas com gorduras saudáveis e proteínas, enquanto as frutas oferecem doçura natural e uma dose de vitaminas. Isso mesmo. Podemos também preparar petiscos caseiros, como palitos de legumes com amos ou iogurte com bagas. São deliciosos e nutritivos. Muito verdade. Petiscos caseiros permitem-nos controlar os ingredientes e fazer escolhas mais saudáveis. Além disso, eles são divertidos de preparar juntos. Definitivamente. É uma ótima maneira de unir e explorar novos sabores. Vamos ser criativos e experimentar combinações diferentes. Absolutamente. Podemos experimentar diferentes especiarias e temperos para realçar o sabor dos nossos petiscos. Vai torná-los ainda mais agradáveis. É uma ideia fantástica. Vamos fazer da alimentação saudável uma aventura e descobrir novos sabores ao longo do caminho. É tudo uma questão de nutrir os nossos corpos. Absolutamente. Ao priorizar alimentos nutritivos e lanches conscientes, podemos alimentar o nosso corpo e sentir-nos melhor. Aqui estão as escolhas saudáveis. Felicidades a isso. Vamos priorizar o nosso bem-estar e usufruir dos benefícios de uma alimentação equilibrada. Obrigado por esta conversa perspicaz. O meu prazer. É sempre um prazer falar consigo sobre saúde e nutrição. Vamos continuar a fazer escolhas positivas. Tenha um dia maravilhoso. Obrigado. Agradeço o seu entusiasmo. Vamos continuar comprometidos com a nossa jornada de saúde. Tenha cuidado e tenha um dia fantástico pela frente. Lição 14 Explorando sabores e receitas Olá, Ana. Alguma vez experimentaste sabores diferentes na tua cozinha? Pode tornar as refeições muito mais emocionantes. Olá, John. Absolutamente. Explorar sabores é uma ótima maneira de melhorar a nossa experiência culinária. Acrescenta um toque criativo aos nossos pratos. Definitivamente. Às vezes, um simples toque, como adicionar ervas ou especiarias, pode transformar completamente o sabor de uma receita. Vale a pena experimentar. É incrível como uma pitada de canela ou uma pitada de flocos de pimenta pode levar um prato e dar-lhe um sabor único. Isso mesmo. Podemos também explorar diferentes cozinhas para descobrir novas combinações de sabores. É como levar as nossas papilas gostativas numa viagem. Muito verdade. Experimentar receitas de diferentes culturas expõe-nos a um mundo de sabores. É uma forma divertida e deliciosa de aprender. Absolutamente. E ao experimentar uma nova receita, é importante seguir as instruções cuidadosamente. A precisão pode fazer uma grande diferença. Definitivamente. As receitas fornecem orientação e garantem que atingimos o sabor e a textura desejados. É como seguir um roteiro culinário. Isso é um bom ponto. No entanto, assim que nos sentirmos confortáveis, podemos também adicionar o nosso toque pessoal e adaptar as receitas ao nosso gosto. Muito verdade. Podemos fazer substituições ou ajustes com base nas nossas preferências alimentares ou disponibilidade de ingredientes. Dá-nos mais flexibilidade. Isso mesmo. É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio entre seguir receitas e adicionar o nosso próprio talento. Torna a cozinha mais agradável. É uma maneira maravilhosa de expressar criatividade. É uma ideia fantástica. Desenvolver as nossas próprias receitas permite-nos partilhar as nossas criações culinárias com outras pessoas. É uma forma especial de ligar. Muito verdade. Podemos também documentar as nossas receitas favoritas e criar um livro de receitas pessoal. Torna-se um tesouro de memórias deliciosas. Absolutamente. Vamos continuar a explorar sabores, experimentar novas receitas e fazer da cozinha uma aventura. É uma viagem que nunca fica aborrecida. Felicidades a isso. Vamos abraçar a alegria de cozinhar e saborear os deliciosos sabores que criamos. Obrigado por esta conversa inspiradora. O meu prazer. É sempre um prazer discutir comida e sabores consigo. Vamos continuar a experimentar e a apreciar as delícias culinárias. Tenha um dia maravilhoso. Lição 15 Alcançar o equilíbrio trabalho-vida Olá, Ana. Ultimamente tenho estado a sentir-me sobrecarregada. Parece que o trabalho está a tomar conta da minha vida. Olá, John. Percebo como se sente. É importante encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Concordado. Quero aproveitar o meu tempo pessoal e não deixar o trabalho consumir toda a minha energia. Preciso de encontrar uma forma de alcançar esse equilíbrio. Definitivamente. Uma abordagem poderia ser estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Ajuda a criar uma separação. É uma boa ideia. Vou tentar estabelecer horários específicos para atividades de trabalho e lazer. Vai ajudar-me a focar em cada aspecto separadamente. Absolutamente. Priorizar tarefas e aprender a delegar sempre que possível também pode ajudar a aliviar a carga de trabalho. Isso mesmo. Às vezes hesito em pedir ajuda, mas é importante partilhar responsabilidades e não carregar tudo sozinho. Definitivamente. Lembre-se de fazer pausas ao longo do dia. É essencial recarregar e manter a produtividade. Absolutamente. Preciso de me lembrar que as pausas não são uma perda de tempo, mas sim uma forma de me manter revigorado e ter um desempenho melhor. Muito verdade. Envolver-se em atividades fora do trabalho que lhe tragam alegria e realização também é crucial para manter o equilíbrio. Isso é um ponto fantástico. Vou ter a certeza de dedicar tempo aos meus hobbies e passar momentos de qualidade com os entes queridos. Absolutamente. O autocuidado também é importante. Cuidar do seu bem-estar mental e físico deve ser uma prioridade. Definitivamente. Muitas vezes negligencio o autocuidado, mas compreendo o seu significado. É tempo de me priorizar e praticar a autocompaixão. Isso mesmo. Quando o trabalho se torna esmagador, é importante reavaliar as prioridades e fazer ajustes, se necessário. Absolutamente. Preciso de refletir sobre o que realmente importa para mim e fazer escolhas conscientes que se alinhem com os meus valores. Felicidades a isso. Esforçar-se por um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal é uma jornada contínua. Lembre-se, pequenos passos podem levar a mudanças significativas. Obrigado por esta conversa. Os seus insights têm sido valiosos. Apoiemos-nos mutuamente na consecução de um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Lição 16 Aventuras na lista de desejos Olá, Ana. Tive uma experiência memorável recentemente e está definitivamente na minha lista de desejos. Olá, John. Isso soa excitante. Estou curioso para saber mais sobre isso. O que é que fizeste? Fui saltar de paraquedas. Foi absolutamente estimulante. A sensação de queda livre pelo céu era indescritível. Uau! O paraquedismo é algo que sempre quis experimentar. Como se sentiu quando saltou do avião? Era uma mistura de nervosismo e excitação. Mas uma vez que dei esse salto, todos os meus medos desapareceram e senti uma incrível descarga de adrenalina. Deve ter sido uma experiência fantástica. Como é que se preparou para isso? Houve alguma instrução específica? Sim, houve um briefing completo antes do salto. Explicaram os procedimentos de segurança e ensinaram-nos a posicionar o nosso corpo durante o salto. É bom saber isso. A segurança deve ser sempre uma prioridade. Foi sozinho ou em grupo? Fui com um grupo de amigos. Isso tornou a experiência ainda mais memorável, partilhando aquele momento cheio de adrenalina com eles. Isso soa como uma aventura fantástica para ter com os amigos. Há outras atividades na sua lista de desejos? Absolutamente. Também quero fazer um passeio de balão de ar quente e testemunhar as vistas deslumbrantes de cima. Oh, isso também está na minha lista de desejos. Flutuar no céu e apreciar as vistas panorâmicas deve ser incrível. Definitivamente. É uma forma única de experimentar a beleza da natureza a partir de uma perspectiva diferente. Mal posso esperar para arriscá-lo da minha lista. Tenho a certeza que será uma experiência inesquecível. Existem outros itens na sua lista de desejos? Sim, adoraria aprender a surfar. Andar nas ondas e sentir a energia do oceano é algo que sempre quis experimentar. O surf soa como uma aventura emocionante. Requer habilidade e equilíbrio. Espero que tenham a oportunidade de aprender e surfar nessas ondas. Obrigado. Estou determinado a fazer acontecer. É importante perseguir os nossos sonhos e criar memórias duradouras ao longo do caminho. A vida é demasiado curta para não perseguir as nossas paixões e explorar novas experiências. Vamos continuar a adicionar aventuras às nossas listas de desejos. Não podia estar mais de acordo. Vamos abraçar as aventuras da vida e aproveitar ao máximo cada momento. Obrigado por esta conversa inspiradora. Lição 17 Impulsionar a autoestima Olá, Ana. Tenho pensado na autoestima e como isso afeta a nossa felicidade. Olá, John. A autoestima desempenha um papel significativo no nosso bem-estar geral. Quando nos sentimos bem com nós mesmos, isso impacta positivamente a nossa felicidade. Absolutamente. Acredito que ter um nível saudável de autoestima permite-nos navegar com confiança e resiliência os desafios da vida. Não podia estar mais de acordo. Então, o que acha que contribui para a construção e manutenção da autoestima? Acho que começa com a autoassentação e abraçar os nossos pontos fortes e fracos. Reconhecer o nosso valor é crucial. Definitivamente. É importante praticar a autocompaixão e lembrar-nos que merecemos amor e respeito. Absolutamente. Rodear-nos de pessoas positivas e solidárias também pode elevar a nossa autoestima. Isso é verdade. Ter um forte sistema de apoio pode ser encorajador e ajudar-nos a ver o nosso próprio valor. Talvez devêssemos concentrar-nos também em estabelecer objetivos realistas e celebrar as nossas conquistas ao longo do caminho. Concordo. Estabelecer metas alcançáveis ajuda-nos a construir confiança e dá-nos uma sensação de realização. Absolutamente. Cuidar do nosso bem-estar físico e mental também pode contribuir para uma automagem positiva. Muito verdade. Envolver-se em atividades que nos trazem alegria e praticar o autocuidado pode aumentar a nossa autoestima. Talvez devêssemos também desafiar a conversa interpessoal negativa e substituí-la por afirmações positivas. É uma ótima ideia. Mudar o nosso diálogo interior para ser mais solidário e gentil pode fazer uma grande diferença. Absolutamente. É importante lembrar que a autoestima é uma viagem e requer esforço consistente e autorreflexão. Definitivamente. Cultivar a autoestima é um processo contínuo e vale a pena investir tempo e energia nele. Talvez devêssemos aprender a aceitar elogios graciosamente e acreditar no feedback positivo que recebemos. Concordo. Aceitar elogios permite-nos reconhecer os nossos pontos fortes e reforça a nossa autoestima. Absolutamente. Em última análise, desenvolver uma autoestima saudável leva a uma maior felicidade e realização na vida. Muito verdade. Quando nos valorizamos, podemos abraçar oportunidades, superar desafios e viver com autenticidade. Talvez devêssemos encorajar uns aos outros a praticar a autocompaixão e celebrar as nossas qualidades únicas. É uma ideia maravilhosa. Vamos apoiar uns aos outros nesta jornada de autoestima e erguer uns aos outros. Absolutamente. Obrigado por esta conversa perspicaz. Vamos continuar a nutrir a nossa autoestima e a viver as nossas melhores vidas. Lição 18 Olá, Ana. Sempre quis visitar a Índia algum dia. É conhecida pela sua cultura vibrante e diversas tradições. Olá, John. A Índia é realmente um país fascinante. Há tanto para explorar, desde os seus marcos históricos até à sua deliciosa cozinha. Absolutamente. Ouvi dizer que o Taj Mahal é uma visita obrigatória. É um símbolo de amor e uma obra-prima arquitetónica. Sim, o Taj Mahal é realmente de tirar o folgo. O seu design intrincado e o deslumbrante mármore branco tornam-no património mundial da Unesco. Isso soa incrível. Também estou curioso sobre a cozinha indiana. Ouvi dizer que é saboroso e diversificado. Já provou algum prato indiano? É ótimo ouvir isso. Estou animado para experimentar os diferentes sabores e especiarias quando visito. Existem outros marcos famosos na Índia? Sim, são muitos. O Forte Vermelho em Delhi, o Forte Amir em Jaipur e o Portal da Índia em Mumbai são apenas alguns exemplos. Uau! Parecem lugares notáveis para explorar. Também estou interessado em aprender sobre as tradições e festivais indianos. conhece algum? Absolutamente. O Diwali é um dos festivais mais populares da Índia, também conhecido como o Festival das Luzes. É uma celebração do bem sobre o mal. Isso soa fascinante. Estou sempre interessado em conhecer diferentes culturas e as suas celebrações únicas. Existem outros festivais? Sim, o Oli é outro festival vibrante celebrado com entusiasmo. É conhecido como o Festival das Cores, onde as pessoas jogam de forma divertida pós-coloridos umas nas outras. Isso soa como uma celebração divertida e alegre. Posso imaginar a atmosfera vibrante. Há alguma região específica na Índia que você recomenda visitar? Cada região da Índia tem o seu próprio charme, mas o Triângulo Dourado é um circuito turístico popular cobrindo Delhi, Agra e Jempur. É bom saber isso. Vou certificar-me de incluir o Triângulo Dourado nos meus planos de viagem. Parece uma ótima maneira de experimentar a essência da Índia. Definitivamente. Terá um gostinho da história, da arquitetura e da riqueza cultural nessas cidades. É uma introdução perfeita à Índia. Mal posso esperar para mergulhar na rica cultura da Índia e explorar as suas maravilhas. Vai ser uma viagem inesquecível. Tenho a certeza que será. A Índia tem muito a oferecer e estou animado para que o experimentem em primeira mão. Aproveite a sua futura aventura. Obrigado. As vossas ideias despertaram ainda mais o meu desejo de viagens. Vou ter a certeza de partilhar as minhas experiências quando visitar a Índia. Tenha um dia fantástico. Lição 19 Dicas de Câmbio Olá, Ana. Estou a planear uma viagem ao estrangeiro e preciso de alguns conselhos sobre o câmbio. Ouvi dizer que existem diferentes formas de trocar dinheiro. O que é que recomenda? Olá, John. É uma excelente pergunta. No que diz respeito à troca de moeda, existem algumas opções. Vamos explorá-los. Muito bem. Adoraria ouvir as suas recomendações. Qual é a maneira mais conveniente de obter a moeda local? Uma opção é retirar dinheiro dos caixas multibanco no seu destino. É conveniente e muitas vezes oferece taxas de câmbio competitivas. Isso soa como uma boa opção. Vou certificar-me de verificar com o meu banco quaisquer taxas associadas a levantamentos internacionais em caixas multibanco. Existem outras opções? Absolutamente. Outra opção é trocar moeda num banco local ou numa casa de câmbio. Normalmente têm taxas competitivas, mas é sensato compará-las de antemão. Isso faz sentido. Vou pesquisar as taxas de câmbio em diferentes bancos e casas de câmbio para encontrar o melhor negócio. Alguma outra sugestão? Sim, também existe a opção de usar um cartão de viagem pré-pago. Estes cartões podem ser carregados com a moeda local e utilizados como um cartão de débito ou crédito. Oferecem comodidade e segurança. Isso soa interessante. Existem vantagens ou desvantagens em utilizar um cartão de viagem pré-pago. Uma vantagem é que pode bloquear a taxa de câmbio ao carregar o cartão, protegendo-se das flutuações da moeda. No entanto, esteja ciente de quaisquer taxas associadas à ativação do cartão ou levantamentos em caixas multibanco. Entendo. É importante considerar as taxas e encargos ao decidir qual opção escolher. Agradeço a perceção. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Uma última dica. É sempre uma boa ideia ter alguma moeda local à mão quando chegar ao seu destino. Pode ser útil para pequenas despesas ou situações em que os cartões podem não ser aceites. Isso é uma dica valiosa. Vou certificar-me de ter alguma moeda local comigo para uso imediato. Obrigado pela sua orientação e sugestões. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se de planear com antecedência, comparar taxas e considerar as taxas associadas a cada opção. Aproveite a sua viagem e tenha uma ótima experiência. Obrigado. Agradeço o seu conselho. Vou certificar-me de seguir as vossas recomendações e tomar decisões informadas sobre a troca de moeda. Estou ansioso pela minha viagem. Estou entusiasmado por ti. Viajar é sempre uma aventura. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato. Viagens seguras. Eu vou. Obrigado pelo vosso apoio. Vou definitivamente entrar em contato se precisar de mais informações. Tome cuidado e fale consigo em breve. Lição 20 Escapadinha romântica memorável Olá, Ana. Recentemente fiz uma viagem a um belo destino. Isso soa tão romântico. Olá, John. Oh, que lindo. Voltaria a esse lugar de novo. Definitivamente. Amai cada momento da minha viagem. A atmosfera era encantadora e o cenário era de tirar o folgo. Isso soa absolutamente fantástico. Pode dizer-me mais sobre o local que visitou? Sem dúvida. Era uma encantadora cidade costeira com praias imaculadas e paisagens pitorescas. Oh, posso imaginar a beleza da costa e o som das ondas a bater contra a costa. Foi realmente fascinante. O pôr do sol pintou o céu com tons vibrantes criando um ambiente romântico. Isso soa incrivelmente romântico. Tens a oportunidade de explorar a cidade e os seus arredores? Sim, de facto. A cidade estava cheia de ruas pitorescas ladeadas de casas coloridas e cafés encantadores. Explorar as ruas locais e mergulhar na cultura deve ter sido uma experiência deliciosa. Absolutamente. Cada canto revelava uma nova joia escondida de galerias de arte locais a livrarias acolhedoras. Parece um lugar onde se pode realmente perder-se na beleza do seu entorno. Era exatamente como me sentia. O lugar tinha uma aura mágica que me fazia esquecer as preocupações do cotidiano. Posso imaginar o quão rejuvenescedor e refrescante isso deve ter sido. É importante fazer essas pausas. Tens toda a razão. É essencial fugir à rotina e deliciar-se com momentos de tranquilidade e romance. não podia estar mais de acordo. Momentos como estes criam memórias duradouras e fortalecem as nossas ligações com os entes queridos. Por falar em ligações, tive a oportunidade de fazer um passeio romântico de barco ao longo da costa. Oh, isso soa incrivelmente romântico. O suave movimento do barco e a brisa do mar devem ter sido encantadores. Foi uma experiência verdadeiramente inesquecível. A água com gás e as vistas deslumbrantes tornavam-no um momento perfeito. Só consigo imaginar a alegria e a felicidade que devem ter sentido durante aquele passeio de barco. Foi pura felicidade. Às vezes, são os momentos mais simples que deixam o impacto mais profundo nos nossos corações. Isso é tão verdade. São as pequenas coisas que tornam uma escapadela romântica verdadeiramente especial e memorável. Absolutamente. Apreciei cada momento e criei lindas memórias que ficarão comigo para sempre. Fico feliz em ouvir isso. Escapadinhas românticas têm uma forma de rejuvenescer as nossas almas e fortalecer as relações. De facto, foi uma fuga muito necessária que me permitiu reconectar-me comigo e com o meu ente querido. Estou tão feliz por ti. Obrigado por partilhar a sua maravilhosa experiência comigo. Foi um prazer. Espero que inspire outros a procurarem momentos de romance e aventura nas suas próprias vidas. tenho a certeza que o fará. Desejando-lhe muitos mais momentos memoráveis e escapadelas românticas no futuro. Obrigado. Agradeço as suas amáveis palavras. Que todos abraçamos a magia e a beleza que a vida tem para oferecer. Agradeço que a gente não tem para ver. É a simula e a beleza não tem para ver. Obrigado.